Você sabe como funciona o ciclo menstrual? Você sabe qual é o seu período fértil? Não? Então acompanha esse vídeo até o fim, porque nele eu vou te falar sobre todas essas coisas. Meu nome é Gilmar Gomes, eu sou enfermeiro, seja muito bem-vindo a esse canal. Antes da gente começar com o conteúdo, já se inscreve aqui nesse canal, clica no botão vermelho, tá bom? E ativa o sininho pra você não perder nenhum novo vídeo que a gente postar aqui. Então vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é o ciclo menstrual. O ciclo menstrual é um ciclo de transformações que ocorrem no útero. Esse ciclo, ele é o responsável por preparar a parede do útero pra caso ocorra o estabelecimento do embrião, o desenvolvimento da gravidez. O ciclo menstrual, ele é regulado pela ação de diversos hormônios, incluindo os hormônios ovarianos e alguns hormônios produzidos pela hipófise. O ciclo regular, ele apresenta uma média de 28 dias, mas esse ciclo, ele pode sofrer variações, com uma média de 20 a 40 dias. Ele é dividido em três fases. A fase menstrual, a fase proliferativa e a fase secretura. A gente vai falar de cada uma delas aqui. Vamos falar agora de cada fase desse ciclo. O ciclo menstrual, ele se inicia a partir do primeiro dia da menstruação, dando início aí à fase menstrual. Depois da fase menstrual, vem a fase proliferativa, em que ocorre a ovulação e a fase secretura. Então, vamos falar de cada uma aqui. Eu vou começar pela fase proliferativa, que não é o início do ciclo, porque é uma fase muito importante, que é quando ocorre a ovulação. A fase proliferativa, pela ação do hormônio estradiol, que é produzido pelo folículo em crescimento no ovário, ocorre o espessamento da parede uterina e também nessa fase que ocorre a ovulação. Essa fase proliferativa, ela tem uma duração média de oito dias aí, que vai no ciclo regular, vai do oitavo ao décimo quinto dia. Na fase secretora, assim que o folículo se rompe, liberando o ovócito, forma-se o corpo lúteo, que secreta estradiol e progesterona, estimulando a manutenção e o desenvolvimento da parede uterina. Onde ocorrerá, por exemplo, o crescimento das glândulas do endométrio, que vão secretar uma secreção, que vai ser responsável por nutrir o embrião antes do momento de implantação no útero. Agora vamos falar da fase menstrual, que é a primeira fase do ciclo, mas eu deixei pra falar essa fase por último, pra vocês entenderem um pouco melhor. Se não ocorre implantação do embrião no útero, na fase anterior, na fase secretora, o corpo lúteo vai se desintegrar e, consequentemente, os níveis dos hormônios que ele produz vão reduzir. A queda desses hormônios produzidos pelo corpo lúteo vai ocasionar uma constrição das artérias uterinas e vai provocar a desintegração de parte da parede uterina, que vai ser eliminada na menstruação. Então, o que é a menstruação? A menstruação é essa eliminação de parte da parede uterina que havia sido preparada pra receber um possível embrião. Como essa parede uterina não recebeu o embrião, ela vai se desintegrar ali, parte dela, a parte que tinha sofrido o espessamento. E isso aí é a menstruação. E o que é a ovulação? A ovulação é o processo que ocorre a cada ciclo menstrual em que as alterações hormonais que ocorrem estimulam o útero a liberar o óvulo. A mulher, ela engravida somente se o espermatozoide fecundar o óvulo. Então, ela engravida somente se houver, quando há esse processo de ovulação. Porque o óvulo, ele tem que ser liberado pra que o espermatozoide possa fecundá-lo. A ovulação, ela acontece 12 a 16 dias antes da próxima menstruação, antes do início da próxima menstruação. E quando que a mulher, ela está fértil pra engravidar? A cada ciclo menstrual, os dias mais férteis da mulher são no dia em que ocorre a ovulação e no dia anterior à ovulação. Esses são os dias em que a mulher está mais fértil, com maior possibilidade de engravidar. Alguns dias antes da ovulação, você também terá uma janela de fertilidade. Uma fertilidade relativamente alta pra engravidar. E a gente vai falar um pouco aqui, agora, sobre como saber quando é que você está fértil. Antes de falarmos aqui do seu período fértil, já deixa o seu like, porque isso me ajuda a saber se você está gostando desse tipo de conteúdo, pra que eu possa trazer mais assuntos relacionados a isso pra você. Então, deixa o seu like. Pra calcular o seu período fértil, é importante que você conheça o seu ciclo menstrual. Como que funciona o seu ciclo menstrual. Porque, como eu falei, ele tem variações e ele vai variar de mulher pra mulher. Pode ser que o seu ciclo seja regular, ou pode ser que ele seja irregular. De mais ou menos dias. Pra isso, você deve marcar no calendário, durante um período de 6 meses, o primeiro dia da sua menstruação. Porque aí você vai poder mensurar qual que é a duração do seu ciclo. Feito isso, pra calcular o seu período fértil, o que você vai fazer? Você vai reduzir 18 dias, vai diminuir 18 dias do seu ciclo mais curto, que vai dar o primeiro dia do seu período fértil. O resultado vai ser o primeiro dia do seu período fértil. E você vai reduzir 11 dias do seu ciclo mais longo, que vai dar o último dia do seu período fértil. Então, vamos a um exemplo. Vamos supor que você fez essa marcação no calendário, durante os 6 meses. E o seu período, o seu ciclo menstrual mais curto, foi de 28 dias. E o seu ciclo menstrual mais longo, foi de 30 dias, por exemplo. Então, você vai pegar o seu período mais curto, 28 dias, no caso do exemplo, menos 18, vai dar 10. Que vai ser o dia do seu ciclo menstrual, em que vai iniciar o seu processo, o seu período fértil. E você vai pegar o ciclo mais longo, no caso do exemplo, 30 dias, menos 11, que vai dar 19, que vai ser o dia de encerramento do seu ciclo fértil. É importante destacar aqui, que esse método, ele é um importante aliado para aquelas mulheres que querem engravidar. Porém, ele não pode ser a base das mulheres que não querem engravidar. Porque, pela irregularidade dos ciclos, pode ser que apresentem variações. Você também pode verificar o seu período fértil, através da liberação de muco na região vaginal. E como que isso funciona? O período fértil, ele se inicia quando o útero, ele libera um muco branco, que a mulher pode reparar. Quando ela faz a higiene ali da região íntima, ele sai grudado no papel higiênico. Então, quando ela solta esse muco branco, é o primeiro dia do período fértil da mulher. Inicialmente, ele tem essa característica branca e pegajosa. Ao passar dos dias, ele vai ficando mais lubrificante e elástico. No dia anterior à ovulação, ou seja, quando um dos dias em que a mulher está mais fértil, ele vai ficar transparente, tipo clara de ovo. E se você colocar ele entre os dedos e abrir, ele vai formar tipo um fio fino. Quando ele está nessa característica de clara de ovo, nesse dia em que você faz esse teste aí entre os dedos. E se você quer engravidar, esse e os próximos três dias é o período em que você mais deve ter relações sexuais, para tentar engravidar. Consequentemente, né? Se você não quer engravidar, esses são os dias em que você deve se abster totalmente de ter relações sexuais ou então usar o preservativo. Na verdade, se você não quer engravidar, você deve usar o preservativo todo o período, principalmente no período, naquela janela de período fértil. Mas nesse período, mais ainda. Mas se você quer engravidar, esse é um ótimo período para você manter aí as relações sexuais. Durante o quinto dia, após a percepção desse muco transparente, a mulher, ela entra no seu período não fértil. Aí até o próximo ciclo, quando tudo se repete novamente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo se você usa esse método, se você usa o tabelinho ou algum outro método para te ajudar a engravidar. Também te convido a acessar o nosso blog, amagiadamaternidade.com.br porque lá tem muito conteúdo bacana para você. E eu agradeço por você ter acompanhado esse vídeo até o fim. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!